Nossa querido, olha os nossos filhos, ainda bem que eles já estão aí bem quietinhos. Daqui a algum tempo eles já vão estar correndo por aí, traquinando e caçando. Olha só que coisa mais linda querido. Um dos momentos mais felizes da minha vida, dos meus dois filhos, daqui a pouco tempo já vai nascer. Eu já vou ter os meus filhos e os nossos filhos querida. Olha, isso é muito gratificante, mas muito gratificante mesmo. Olha, como você já está bastante cansada, como você já teve bastante esforço durante essa noite, Eu vou fazer o seguinte, enquanto você está aí tomando conta deles, eu vou procurar algum alimento para você. Eu vou dar uma caçada, tá bom querida? É até melhor, porque você já se alimenta e já recupera todos os nutrientes perdidos. Olha, eu já volto. Ai, eu estou muito feliz com a chegada dos meus filhos. Olha, eu não esperava por esse momento, eu achava que era algo tão simples, mas você queria um apego muito grande. Daqui a uns dias, eles vão estar correndo por aí, brincando para lá e para cá. Eu tenho que aproveitar bastante o momento com eles. E agora, eu tenho que ir. Olha, tem uma estrada por aqui. Eu preciso dar um jeito de pegar alguns alimentos. A minha esposa, com certeza, já deve estar com fome. Ela já fez tanto esforço. Então, já não é mais viável ela ficar sem comida. Mas até o momento, não tem nada por aqui. Essa não, eu vou dar minha volta. Ai, começou essa tempestade. Eu não acredito. Quem é essa criatura? Quem é você, criatura? Quem é você? Nossa, como você é estranho. O que você está fazendo aqui? Quem é você? Eu preciso passar. Deixa eu ir embora para casa. Está chovendo. Minha esposa está precisando de mim, com certeza. Ela tem medo de ficar na chuva. Provões e raios. Por favor, eu estou indo para casa. Não, você não vai para canto nenhum. Olha, eu só vou lhe dar um único recado. Este lugar aqui é meu. É completamente meu. Não adianta você tentar vir para cá com sua esposa para tentar se reproduzir, que não vai dar certo. Eu vou lhe dar três dias para você sair daqui. Para você sumir desse lugar. Eu estava controlando as criaturas que eu estava colocando aqui. Mas, infelizmente, vocês acabaram destruindo com todas elas. Eu não sei mais o que eu faço. Então, se eu fosse você, eu saia o mais rápido possível. Ai, meu Deus, não. Rápido, rápido. Olha como está este lugar. Minha esposa, com certeza, deve estar procurando... Me procurando. Ela deve estar precisando de ajuda. E eu fui encurralado por esta criatura. Que recado subliminar. Que coisa estranha ele ter me falado isso. Ó, eu não esperava por essa, infelizmente. Mas, eu não posso fazer nada. Eu não vou sair daqui. Eu vou ficar por aqui. Agora que eu consegui me instalar com minha família. Eu não vou dar minha volta de jeito nenhum. Ela ainda está ali, graças a Deus. Ufa. Ainda bem que está tudo bem. Oi, querida. Desculpa. É que aconteceu... Não, não aconteceu nada. Olha, está tudo bem com as crianças, né? Ufa. Ainda bem. O que? O que aconteceu? Hã? Como assim? Me diga, o que aconteceu? Você está estranha. O que está acontecendo? Você não vai desconder nada para mim. E agora você está escondendo. Hã? Tem algo de errado aí. E você não quer me falar, não é? Pode me falar, anda. Diga para mim. O que está acontecendo? Não é nada, querida. Não, não se preocupe. Não tem nada de mais. A gente agora tem que se preocupar com os ovos. Oxê. O que que... O que que aconteceu? Por que que ficaram assim? Olha que estranho. Ai, sai daqui árvore. Sai, sai. Olha que estranho. Eu não tinha deixado... Olha isso. Estes ovos estão começando a ficar estranhos. Não são dos nossos filhos. Ai, não. O que que... Foi depois dessa tempestade, querida. Ai, não, querido. Será que foi alguma... Ai, não. Não acredito. Será que eu estou com algum problema? E acabou passando para os nossos filhos? Não é possível. Isso não pode estar acontecendo. Ai, não. E agora? A gente tem que ir atrás disso? Mas... Infelizmente, não. Não temos tanta... Muitas coisas a fazer. Vamos ver o que vai acontecer com eles. Olha só. O outro também ficou assim. Ai, não. Não é possível. Tem alguma coisa de errado, querido. Ai, meu Deus. E agora? O que que a gente faz? Essa não. Não acredito. Eu não acredito. Ai, não, querida. Olha só aquilo. Olha o tanto de... De cobras indo para cá. Não. Isso é uma praga. Uma praga que está acontecendo conosco. Ai, sai. Saiam do nosso território. Saiam do nosso território. Agora. Todas vocês. Sai. Sai. Deixe-nos em paz. Ai, quem foi que jogou essa praga para cá? Não, não acredito. Olha o tanto de... Ai, não, não. Não. Querida. Vamos correr. Vamos, querida. Vamos, vamos. Vamos sair daqui urgente. Urgente. Não podemos ficar aqui. Deixe os nossos filhos. Infelizmente, temos que fazer isso. É caso de vida ou morte. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Rápido. Essas criaturas. Ai, estão atrás da gente. Com certeza isso foi alguma praga que fizeram. Olha o tanto de cobras vindo para cá. Olha só aquilo. Não para de vir. Minha nossa. Vamos, vamos. A gente não pode perder o foco. Ai. Entre a nossa vida. E a vida dos nossos filhos. Que infelizmente ainda não vieram ao mundo. E a gente tem que deixar eles para trás. Ai. Essa não. Estávamos tão contentes com a nossa primeira cria. E aí acontece isso. E aí acontece isso. Infelizmente. Infelizmente. Não pudemos fazer nada. Nossa criatura. Estranha essa criatura. O que que houve? Olha. Ela é completamente diferente. Ai. Mas vamos. A gente não pode ficar pensando nisso. Temos que focar em. Principalmente. Agora. Na perca dos nossos filhos. Que vai fazer muita falta para a gente. Essa não. Por que que isso aconteceu conosco? Qual o motivo todo dessa praga? Olha querida. Vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem. Pense, pense. Vamos pensar positivo. Talvez. Isso tenha sido para nos alertar de algo. Talvez. Não éramos para ficar neste lugar. E sim. Em um lugar muito melhor. Não vamos nos. Vamos afoitar. Talvez aquilo tudo ali. Tenha sido para ter uma advertência. Eu não sei. Mas. Vamos esperar um tempo. E voltar atrás. Para ver se a gente encontra os nossos filhos. Olha só quem passou para lá. O casal Rex. Então com certeza. Eles abandonaram os filhos dele por lá. Vamos ver o que houve. Olha só. Já dá para me ter uma noção muito grande daqui. Minha nossa. Nossa. Ai. Eu vou. Deixar. Essas. Cobras. Ai. Olha só isso. Ai. Essas cobras. Vieram atacá-los. Por isso que eles foram embora. Com certeza. O Alpha. Jogou alguma outra praga. Para poder. Afastá-los daqui. E isso tudo aconteceu. Olha só. Olha no que eles se transformaram. Incrível isso. Agora. Eu vou soltar o meu último poder. Toma. Toma. Para acabar o mais rápido possível. Com essas. Serpentes. Essas que estão no boas. Toma. Toma. Essas pragas tem que acabar. Elas não podem ficar por aqui. Se o Alpha. Que que pega os filhos. Dessa Rex. Então. A gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. Com o perímetro. Deixa eu averiguar. Se não tem mais criaturas por aqui. Não. Não tem mais criaturas por perto. Então. Só resta apenas. Eu. E esses dois filhos. Da Rex. Que agora. Estão completamente. Envenenados. E elas irão nascer. Do mesmo jeito. Que o Rex Alpha. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito.